Atenção, tia do dogão, louco da condução e véia pelada na contramão. Está começando para todos os conjuntos habitacionais mais um Pânico na Pande. E olha só o que tem pra hoje. Eu tô aqui não. Ela vai entrevistar o Gerald? Em busca do episódio perdido do Chaves. Por que você tá triste? E uma surpresinha, ó. E ainda, a turma do Marcelo Sem Dente. Não peguei, como é que é? As notícias imbecis do Semana em Pânico. E a ciência tosca no Verdade ou Mito? Eu não quero mais. Então é isso. Enquanto eu espeto o Roberto, você fica aí. Porque está no ar mais um Pânico na Pande. E aí